Neste hospital fazem-se taques, curativos e dão-se-picas. É o Hospital dos Pequeninos que a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto recebeu na semana passada. 500 crianças do Conselho de Valongo, com idades entre os 3 e os 5 anos, visitaram a FEMUP. Foi o caso de Luís, de 5 anos, que veio tratar de uma fratura. Estou a tratar do meu animal. Partiu o braço. E disse que estive a fazer na vida. Estive a pronunciar. Os mais novos assumem o papel de pais e levam os seus bonecos doentes ao médico. Apesar de ser tudo a brincar, o projeto permite que os mais pequenos entendam o papel dos profissionais de saúde. Marta Tavares, estudante do 5º ano de Medicina, explicou os benefícios para ambos os lados. Esta atividade é feita com benefícios quer para os meninos que vêm cá participar, porque eles têm a possibilidade de ir para o hospital, contactarem com um ambiente que, em princípio, não estão tão conhecidos, não conhecem tanto, mas também desmitificarem alguns dos medos associados à ida ao hospital. A ida ao médico, por exemplo, alguns deles têm medo das picas, das vacinas. Nós tentamos mostrar que uma vacina é algo que não faz mal, que pode ir um bocadinho, mas que é algo bom. E nós tentamos também nunca esconder que pode ir no início, mas que é para um bem melhor, para o seu bonequinho, que é o que eles trazem para aqui. Por outro lado, também é uma atividade muito benéfica para nós estudantes, porque nos permite contactar com uma população que nós no futuro também iremos contactar, que são as crianças. À entrada do hospital, as crianças deparam-se com vários mini consultórios. O procedimento começa no diagnóstico e estende-se até ao tratamento final. Pronto, os meninos quando chegam aqui, eles vão aqui para a banquinha da triagem, nós tentamos mimetizar um bocadinho do que é a triagem no serviço de urgência, tentamos perguntar qual é o problema do bonequinho que eles trazem, e depois tentamos direcioná-los para as outras bancas. Se eles disserem que o seu bonequinho tem uma dor de barriga, então eles vão ali para a banca, dor de barriga. Se disserem que dói os dentes, também temos aqui a banca do dentista. Se disserem que dói os dentes, vão para a banca da cabeça. Temos várias banquinhas aqui. Os médicos do Hospital dos Pequeninos são estudantes da Faculdade de Medicina do Porto, que já organiza a atividade desde 2003. Francisco Real, um dos alunos voluntários, faz um balanço positivo da iniciativa. Eu acho que eles gostam muito de se pôr no lugar dos médicos, gostam muito de ser os doutores dos seus próprios brinquedos, por isso é muito giro e eu acho que dá uma oportunidade deles estarem no meio hospitalar sem terem medo de ser picados e de serem magoados. O Hospital dos Pequeninos é organizado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto, com o apoio da Câmara de Valor. Decorreu entre os dias 11 e 13 de outubro e espera voltar no próximo ano.